Quando eu tinha 12 anos de idade Eu arranjei minha primeira namorada Era engraçado o encontro de mim com ela Eu conversava e ela não dizia nada Dei um beijinho perto do ouvido dela Falei pra ela, diga seu nome pra mim Ela fechou os olhos e abriu a boca E gaguejando começou falando assim Comecei a rir e ela ficou zangada Nem o seu nome conseguia me explicar Seu nome era parecida, Benedita Demorei muito, mas consegui concentrar Falei pra ela, vou ali comprar cigarro Muito nervosa, ela falou Cara, 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 cara Ero no no no